Ganhou o Dieguinho, tocou, pintou o primeiro, o Xuxa lá dentro, gol do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Xuxa, numa roubada de bola incrível, Dieguinho ligadão, olha o Dieguinho, que bote foi esse hein Dieguinho, tá de brincadeira, e aí foi só entregar pro Xuxa e empurrar pro fundo do gol, gol, Xuxa assina, assina que o gol é seu, 1 a 0, sai o primeiro jogo no clássico, Marcelo Rodrigues. É uma bela abordagem do Dieguinho ali, ele percebeu o posicionamento, o movimento na realidade do Rabiz, que é um ótimo jogador, que vem fazendo boas jogadas, mas ele foi muito inteligente, conseguiu travar a bola e fazer o passo pro Xuxa, que empurrou pro gol. O time mais atento, depois do tempo pedido pelo Daniel, o Joinville consegue chegar no seu gol, uma equipe um pouco mais focada, mais intensa no jogo. União Zona Leste, essa parada parece o VAR, aí pra esfriar o jogo, mas acontece né, bugou, seu relógio nunca bugou na tua casa, nunca teve que trocar uma pilha do relógio, da parede, acontece cara, Lazinho de Dayatuba, interior de São Paulo, olha o Jeque, Dieguinho! Gol do Joinville! E quando ele tá em quadra, a bola entra, Dieguinho joga pro gol. Tá entendendo não, Dieguinho? Tá entendendo nada, meu garoto? Roubada de bola, uma saída bizonha do Thiaguinho, caiu, achou o Dieguinho, fundo do gol! Gol! Dois pro Joinville e zero pro Pato! Assina, Dieguinho! Assina que o gol é seu! Marcelo Rodrigues, faltou ali né, concentração do Thiaguinho. De novo, dá uma fogada né? Exatamente, da outra vez também, a mesma coisa, mais uma roubada de bola e mais um gol do Joinville. O nível de concentração do Joinville, aí, mais uma roubada de bola ali. Aqui em cima! É o tempo todo isso, os jogadores estão muito focados, muito concentrados nessa marcação, no jogo de troca de passes, também no jogo de pivô. A equipe tá muito bem na competição e muito bem no jogo hoje. Descantei o cobrado, botou o Romarinho, botou no chão. Romarinho, pivô, recebeu, puxou, Rodrigo perdeu, caiu, esticou, vem na correria, botou na frente, pintou mais um, Igor defendeu, goleiro largou, volta a pegar o Ramon, o Dieguinho não é o Caio lá dentro! Gol! Gol! Do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Joinville! E é do Caio! Jogador veloz, e o Caio que começou a parada toda, tomou lá atrás, botou na frente, o Igor bateu, o Ramon pegou na primeira, na segunda, e na terceira o Caio joga a bola pro gol! É o terceiro do Jeque, é o terceiro do Joinville, um, dois, três pro Joinville, zero pro Pato, Caio assina! Assina que o Goiaceu ainda mandou o recado pro filhão. Fala aí, Marcelo! Caio muito bem na jogada, né? Começou tudo, acelerou o contra-ataque, fez a roubada, correu, acreditou na jogada, acompanhou a jogada e foi premiado com esse gol. A bola sobrou nele, depois da defesa, e ele finalizou muito bem. Como eu falei, desde o início do jogo, o Joinville muito concentrado. Olha aí o Rabisco fez o toque no Romarinho, o toque pro gol do Perim! Gol! Do Pato, do Pato, do Pato, tem jogo! 3x1, Perim, recebendo o passe do Romarinho! Rabisco encontrou o Romarinho, que encontra o Perim na segunda trave. 3x1, tem muito jogo pela frente, assina Perim, assina que o Goiaceu! 3x1 no Futsal, Marcelo Rodrigues é quase 1x0, né? Ou 2x1, sei lá. Tem jogo, sempre tem jogo, e esse gol pode motivar um pouco. Agora, o diferencial desse gol do Pato foi que os jogadores que têm a característica de jogadas individuais começaram a atuar. O Rabisco conseguiu uma boa jogada e achou o companheiro na ala, passe pra dentro e o Perim conseguiu empurrar pro gol. Então, trabalhar um pouco mais isso. Tá perdendo o jogo, tá perdendo o jogo dentro de casa. Tem que ousar, tem que ser diferenciado nesse momento. Chegou, tocou, tá na cara do gol, Dieguinho! Tá demais! Tá demais! Mãe, pai, amo vocês! É isso aí, amando o pai e mãe, a família, e bola na rede, Dieguinho! É fera, tá com a galera, tá com a galera do Jack! 4x1 pro Joinville, Dieguinho tá demais, 3 gols, vai levar a bola pra casa. Hair trick do Dieguinho, assina que o gol é seu! Valeu, Marcelo Rodrigues, é o quarto, hein? O Pato não dá espaço, Dieguinho tá na cara do gol! Dieguinho na cavada! Lá dentro! Mandou, assinou, tá aí, ó! Tá aí, ó! Dieguinho! Agora sim, hair trick! Eu tava prevendo isso aí, eu já sabia. É o terceiro do Joinville! Do Dieguinho, é o quinto do Joinville, o terceiro do Dieguinho! Fed a gol, o número 89 do Joinville, marca o quinto, 5 pro Jack, 1 pro Pato! Dieguinho, o número 89, na categoria, na cavada, assina! Assina que o gol é seu!